...dejeram que não era tu, que eu a mamãe soltei, ela a J.O.I.U. Llegaram, pero todo fuguês, e não parei com as bebês. Não sei dela que te dijeram que não era tu. Ai, que gracinha! Que romântico! Olha só, tem champanhe em tudo, cara. Claro, querida. Eu queria conhecer mais sobre o Rufas pra saber se é... se é tudo o que eu espero. Saúde! Saúde! Aquele que não olha nos olhos não se envolve, não namora a sério. Ah, é? Então, saúde, vem pra cá. Essa eu não sabia. Tá de boa ou não? Eu tô de boa, tô ótimo. Bom, saúde. Não tá me vendo? Espero que ele me surpreenda, porque na verdade ele tem uma vibe durona e eu gosto disso. Que tipo de homem curte? Gosta de mexicanos? Bem, eu nunca conheci um mexicano, na verdade. No final, eu vou acabar falando igual a vocês. Fale como você quiser, porque seu sotaque é muito bom. É a primeira vez que eu falo com uma garota com esse sotaque. É, e então com você fica mais atraente, mais sexy. Ah, pelo jeito de falar, então. É, e eu sinto que você deve gemer muito bem. Digamos que eu falo pra Diana e você se apaixonasse por mim, eu ou ela? Tá, a Diana, ela é meio que... Ela é uma pessoa legal. Ela até aceita as coisas. Só que no fim das contas, no coraçãozinho, a gente não deu muito certo, sabe? Se é que me entende. A Ana, ela é uma mina muito bonita. Ela é um partidão, mas eu também não posso me adiantar muito aqui, porque eu quero ver como vão ser as coisas. Então, você esperava isso? O encontro quer dizer, não sei, porque eu tive um pressentimento quando abriram o tablet. Eu quero te conhecer, eu não vou descartar a ideia de... Assim, eu quero te conhecer de verdade, porque... Pra mim, isso é muito importante, a personalidade. Mas, tipo assim, tirando a blusa. Ele é dançarino, então ele sabe o que fazer. Eu fico muito nervosa, porque ele dança, assim, provocante, passando tudo na minha cara. Olha, eu podia ficar sem ver isso, hein? Então, o que é que você gosta nos homens? Me fala um pouquinho. Quando eu gosto de alguém, eu gosto que seja muito carinhoso. Me beija logo. Então me beija. Como quiser. Eu não achei que ele fosse dar ali, mas eu gostei. Tu pode beijar no pescoço, na bochechola, mas é logo onde fica mais excitado que eu quero dizer, tá? Eu queria que ela beijasse mais ao sul ali. Ai, beija, beija melhor do que eu, Christian. Tá sendo muito difícil parar com esses beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto